Se inscreve no meu meu coração Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo Do MC na escola E vão deixando um like, se inscreve no meu canal E vai lá e comenta Se vocês gostaram Então bora pro vídeo Keto Eu sou minha esposa O que? Você está já chegando na minha sala Me pediu permissão? Não Então não entra não, que manda aqui na sua escola Não, eu nem meia direito Então, Keto O MC close O MC close, sabe cantar uma palha da dela? E... Sabe? Ah, então vamos deixando Vamos então, vamos pro vídeo Vamos Então vamos O MC close, sabe cantar uma palha da dela? Vai Quem é você? Eu sou o Nair Zepeda O que você está fazendo na minha escola? Ué, eu estou estudando E você é hora de chegar na escola? Não E por que você chegou nessa hora? É porque minha mãe e a família vão no hospital É o que? Cadê o outro estado? Mentira, eu estava no forro balançando o meu bumbum No forro balançando o meu bumbum Então você fora da minha sala Tá bom Ainda vou balançando o meu bumbum Meu bumbum Meu bumbum Meu bumbum Meu bumbum Meu bumbum 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 Bumbum